Fala rapaziada, beleza? Hoje deparei com um negócio que eu não esperava ver por aqui, viu? Um táxi antigo, daqueles que você tem de brinquedo, que vende na feira, sabe? Olha só! E a melhor parte tá à venda. Quanto será que custa um táxi desse aí, hein? Então, vim parar numa cidade chamada Georgetown, vim fazer uma entrega aqui no nosso parado, para entregar, e deparei por isso aqui no caminho. Assim, essa cidade fica uns cinquenta e poucos quilómetros de Toronto. Não tem muita coisa não, muita empresa, muita coisa. Mas eu achei impressionante esse táxi aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que é bem legal, nunca tinha visto isso aqui não. E como vocês podem ver, tá vindo aqui, ó. Só ligar pra esse número e vender. Cheio de trateiro ali dentro, tem um pneu, um step. Ah, mas é bonito, hein? Foi, vai ficar interessante. Eu também vim pra cá porque eu precisava dar uma olhada no Subaru que a gente tá vendendo ali em uma Toyota. Subaru STI 2018, azul, daquela cor. É a Subaru da cor que você tem que pegar. Então, eu vou passar ali, ver se dá pra dar uma olhada melhor no carro, ver como é que funcionam as coisas. E o quanto que eles estão pedindo, o quanto que tá valor, o quanto é quilometragem, se tá fuçado, se não tá. Aí eu vou passar lá, mas esse aqui foi só um achado mesmo, ó. Bacana, vou ligar pro cara depois, só pra ver. Só de curiosidade mesmo, porque eu não tenho utilidade pra um desse agora. Assim, ó, bonito, hein? Bem interessante. Aí, ó, como eu tinha falado pra vocês, olha o Subaru aqui, ó. STI 2018, da cor certinha, que você tem que pegar, com as rodas escuras, com a pastilha de freio verde. E limão, assim. Cara, esse carro tá bonito. Vamos ver, ó. Cara, esse carro provavelmente, não, provavelmente não, ele deve ser manual. É, ele é manual, como vocês podem ver. E assim, meu, é um carro bem bacana, é um carro bem interessante. Vou dar uma olhada, ver preço. É assim, se o negócio estiver bom, vamos fazer uma grana com ele, porque esses carros estão em alta demanda agora aqui. É difícil você achar uma interessante. Esse é 2018, eu devo chutar de 45, 50 mil dólares. Esse carro aqui é uma grana com o carro de 2018. Mas não tem mais esse carro aqui. Então, é o que você acha, e como vocês podem ver, ó, o carro é bonito. O carro é bem top, mas bem top mesmo, cara. E o mais engraçado, ele tá vendendo uma Toyota. E os caras colocaram aí destaque pra vender. Vamos lá perguntar. Vamos lá perguntar quanto que eles estão pedindo nesse carro. Olha, rapaziada, entrei aqui na Toyota. Os caras têm um Supra antigão. É um Supra 1985. 32 mil quilômetros original. Não tá pra venda. É bacana. Mas ali atrás, tá vendo aquele carro branco ali? Aquele ali é o Toyota Corolla GR. É o hatchback deles, que eles têm, que é bem forte. Não sei quantos cavalos tem. O cara foi lá buscar a chave pra dar uma olhada. Mas eu ainda vou ver se talvez... Eu vou fazer o test drive ali no FTI. Que eu queria dar uma olhada. Eu nem sabia que eles iam ter esse carro. Então, vim dar uma olhada, cara. Olha só que carro show também, viu? Um Corolla GR. 2023. Esse carro é bacana também, viu? É um carro muito bom. Eu nunca vi um desses antes. Aí, tava conversando com o vendedor aqui. Ele tá falando, ó. Esse carro é feito pela Toyota e tal. É a Gazir Racing, que é a equipe de... O carro esportivo deles, que é... Tipo, você vai ver o Supra, vai ter o Supra GR. Então, olha. E abriram o carro aqui. Eles pegaram a chave pra mim, provavelmente. As rodas, não sei que ar que é. Mas, assim, uma coisa assim. 300 cavalos, o cara tava falando que... Pra você trabalhar nesse carro, você tem que ter tido trabalhar na Toyota por 25 anos. Então, tipo assim. Você fazer o motor do carro, você vai ter que ter especialização pra poder montar, pra mexer nesse carro. Não é qualquer mecânico, não é qualquer mecânico da Toyota que vai fazer ele, cara. Sim, ó. É um carro com transmissão manual. Ele me falou que você consegue jogar 70% da tração na roda traseira. Então, você consegue brincar com ele se ele fazer, tipo, uma tração traseira. Mesmo ele sendo tração integral. Então, é o que você consegue controlar no carro. Assim, é um carro muito bonito. Eles me falaram que tem um GR ali, que é um dos primeiros, Toyota Corolla GR, que tem só 200 unidades no mundo. Que tá ali dentro. Então, daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada. Mas agora eu vou lá fazer o test drive do STI. Beleza? Já que eu volto aí. E o Supra ali, ó. Até a placa do carro é legal. It's Supra. Mas eu não sei por que eles colocam essa proteção. Aí, ó. Abriram aqui, ó. É manual mesmo. 300 cavalos. Cara, é um Corolla. É um Corolla muito top. Nossa, bem bacana. Bem bacana mesmo. Não imaginava que eu veia esse carro aqui hoje não, pra dizer a verdade. Show de bola. Nice. É, rapaziada. Fiz o test drive aqui no carro. Show de bola. Anda bem. Está bem bacana. Vai ter que importar a mala também. Então, os ponteiros quatro com escapamento. É um carro. É um carro bem show. Vou lá conversar pra ver preço agora. Aí, rapaziada. Isso aqui foi o Subaru que eu dirigi. Top. Um carro muito louco. Estão pedindo 36 mil dólares nele. É algo a se pensar. E é isso. Lá no YouTube eu vou postar uns vídeos dos outros Corollas. Dos Corollas de ar que eles têm aqui. Que não deu pra postar aqui. Nossa, o Subaru tá show. Vamos ver se vai sair negócio aqui hoje ou não. Porque o carro tá bacana. Estão pedindo 36 mil dólares no carro. É um 2018. 112 mil quilômetros. Assim, o carro tá bem show. Dirigiu direitinho. Dirigiu bacana. Aí eu vou dar uma olhada. Vamos conversar. Vamos ver o que dá pra fazer. E vai indo. Aí eu vou mostrar o outro Toyota depois. E assim vai indo. Olha. Esse aqui é o Corolla GR. Mauricio Edition? Algo assim. Mauricio Edition. Mauricio Edition. Só 200 mil no carro? Sim, 200 mil no carro. Outro 10 mil no Canadá. Só tem 200 mil no mundo e 10 mil aqui no Canadá. Tipo o Nissan. Aí vocês podem ver como é o interior. Ele não tem o banco de trás. As rodas diferentes do outro. Resumindo. Quem comprou esse carro aqui vai fazer um dinheiro. Se for revender ele. Esse é o carro. Aham. E gravou. Esse aqui é o Toyota Crown. É o Toyota híbrido deles. É bonito o carro aqui. 340 cavalos. É bonito. Eu não tinha visto esse carro aqui de perto não. Olha que top. É da hora, mano. Cara, que carro bonito. Ah, e por isso vai ser isso, rapaziada. Vou terminar o vídeo aqui e vou pra casa. Valeu. É, pessoal. Terminando aqui na Toyota. Dirigir o Subaru. É engraçado falar isso, né? Vem na Toyota dirigir o Subaru. Mas existe um Subaru STI 2018 que estava bacana. 36 mil dólares. Vou ter que pensar. Vou ter que pensar no carro. Porque eu não tenho muita necessidade com outro carro agora. Eu teria que passar um dos meus carros pra frente. Que no caso seria o Focus. Mas aí eu teria que pôr mais dinheiro. E eu não sei se eu estou querendo pôr isso agora. Mas assim, o carro é fantástico. O atendimento aqui na Toyota foi muito bom. Eu vi um Supra antigo que eu nunca tinha visto. Vi o Corolla GR novo. Aí vi aquele Corolla... O GR Maristos. Alguma coisinha que ele falou. Que tem 10 aqui no Canadá também. Que alguém vai fazer um dinheiro lerdo naquele carro. Vai fazer uma grana muito boa naquele carro. Viu o Toyota aí, o deles lá. O Crown. Eu fiquei com um pouco de receio de filmar muito assim. Porque os caras falaram do Toyota preto ali. Que eu vou postar. Agora já vai estar tranquilo. Eles falaram, ó. Não posta esse vídeo em lugar nenhum. Porque o dono vem buscar amanhã. Blá, blá, blá. Então não é pra postar. E rapaziada. O vídeo vai acabar por aqui. Foi isso. Carros. Algo desesperado. Vi o táxi. Eu tinha visto o Subaru ali na hora que eu estava vindo. Falei, ah, vou dar uma olhada. Aí acabei dirigindo o carro. Não esperava dirigir aquele carro hoje. Um carro bem bacana. Um carro bem foda. E é isso. Quem gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda pros amigos. E... E valeu. É nóis.